Olá, eu sou Thiago Jesus, professor de logístico. Daremos início a nossa aula no curso de logístico oferecido pela INT Cursos e Treinamentos de Qualificação. O nosso primeiro módulo abordará sobre o mercado logístico, que tem por tema, na nossa primeira aula, a demanda do mercado. Isto é, o que este mercado aqui está buscando, demandando, procurando em um profissional? Quais são os profissionais que esse mercado está buscando? Bem, antes de falarmos sobre esse assunto, permita que eu me apresente a vocês. Eu sou engenheiro de produção de formação, especialista em logística empresarial, a nível prático, em específico na construção civil, e bem como especialista em docência em logística. Ou seja, eu sou professor de educação logística, técnico profissionalizante e a nível superior em formação. sigamos então. Bem, antes de falar sobre o que o mercado está procurando em um profissional logístico, a gente tem de falar sua definição. Ou seja, o que é logística? Se você pergunta para alguém, ei, o que é logística? Até mesmo um profissional da área, o que é logística? Logística, talvez ele não saiba nem responder, fique meio em cima do muro, mas existem inúmeras definições para logística, conceitos, inclusive definições e conceitos feitos por instituições de renome na área do campo profissional logístico. Passaremos mais à frente um deles. Bem, uma definição muito simples para logística, lembre-se o seguinte, que logística é movimento. Bem, se logística é movimento, movimento nos emete a ideia de fluxo. E esse fluxo é movimento, é fluxo de quê? É o movimento, é o fluxo de materiais, matérias-primas, insumos, pessoas e informações. Este último, informações, nos conduz a ideia ao conceito de, a prática, melhor dizendo, de serviço ao cliente, de atendimento ao cliente. E este, o cliente, é a peça fundamental em todo o contexto, em toda a prática logística, em toda a operação logística e, principalmente, na gestão da logística. Porque a logística, ela está inclusa no processo de entrega, de transporte a esse cliente. E esse cliente, por sua vez, ao final do exercício dessa cadeia logística, ele terá que ter uma satisfação a fim de que a empresa, ela consiga manter esse cliente, pois o cliente é a base de toda estrutura organizacional. Muitos falam que a base de uma estrutura organizacional é o nível operacional. E é, de fato. Mas se esquecem que o cliente, que é o componente final de uma cadeia logística, é quem, de fato, nos sustenta. Por quê? Porque eles, que nos geram receita, o dinheiro, o faturamento, os pedidos de venda, que, por sua vez, tirando aí os custos e as despesas, nos trarão lucro, empresarialmente falando. E a logística, a operação e a gestão logística, é peça-chave também, na redução desses custos. Na redução, na mitigação dos desperdícios, com sólidos de materiais e tudo mais. Logística empresarial. Encare a logística como um macro processo, que possui seus subprocessos. Que subprocessos são esses? O subprocesso de planejamento e aquisição, que é a compra da matéria-prima, ou do material, ou do produto, que seja. Depois do seu devido recebimento e armazenagem, que remete à estocagem, no ambiente de fábrica, esses produtos, esses materiais acondicionados em um armazém ou um estoque, serão distribuídos internamente para integrar em uma cadeia produtiva e fabricar um produto final, por sua vez, ser entregue ao cliente. Em termos de comércio, não existe uma cadeia produtiva. Então, esse produto acabado, ele é estocado. Por sua vez, após faturamento, pedido de venda, ele é entregue ao cliente. No caso do varejo, o cliente se desloca até o logista para, então, adquirir esse produto. E falando em funcionar, qual o funcionamento, como que funciona o processo, esse macro processo citado anteriormente, que é a logística, a logística empresarial, seja ela industrial ou seja ela no âmbito comercial. Bem, em termos fabril, ou seja, industrial, funciona da seguinte forma. É feito o levantamento de consumo de materiais, geralmente pelo PCP. Já ouviu falar em PCP? Que tem, por definição, planejamento e controle da produção. Você que é da área industrial, certamente conhece esse termo. Pois bem, planejamento e controle da produção, como o próprio nome já sugere, planeja. Então, levanta a quantidade de insumos, materiais-primas que necessitam ser compradas, adquiridas. Por sua vez, o setor de compras e suprimentos faz suas cotações e compra aquele material. Para, então, o setor de almoxerifado ou de depósito, receba esse material. Em falar em recebimento de materiais, nós aqui no INT Cursos oferecemos e ministramos o curso específico de recebimento de materiais. É interessante você também adquirir esse curso. Buscar conhecimento nessa área, informações valiosas que agregarão valor ao seu currículo. Enfim, invista em você na tua especialização e qualificação profissional, porque o mercado, ele demanda por profissionais que possuem diferenciais a nível de conhecimento e prática. Seguindo a nossa aula, após esse recebimento de materiais, o material, ele é alocado, ele é condicionado, estocado. Na fábrica, na área industrial, ele será distribuído internamente. Como eu já disse anterior, ele vai compor uma linha de produção, aonde será ali fabricado, será moldado, será produzido um item, um produto final, que por sua vez será entregue ao cliente final, por meio do transporte e da distribuição. Diferente do comércio. Como funciona o comércio? Exatamente a mesma coisa. Você só corta a etapa de distribuição interna, não existe distribuição interna. Vou esboçar aqui uma cadeia de forma bem sucinta, para ficar mais claro. Exemplo, aqui, eu tenho uma fábrica, que alimenta, que abastece um centro de distribuição, vamos colocar assim, que por sua vez, vou alimentar, vou pular o consumidor final. Então, esse consumidor final aqui é o nosso cliente, que eu disse anteriormente, já no início da aula, sobre o critério da informação, o fluxo, o movimento, a logística da informação, que remete ao atendimento, ao suporte, ao pós-venda, a prestação de serviço a esse cliente, a fim de mantê-lo, a fim de agradá-lo, de satisfazê-lo, pois ele é o nosso último componente em uma cadeia logística, que no caso adquire, compra aquele produto acabado. Aqui representando o componente de varejo, que é no comércio. E nos dá a condição de manter a estrutura organizacional abordada também no início da aula. Então, encare além do, dentro da pirâmide organizacional, desse organograma hierárquico, encarar também, deve-se encarar também, não só o nível operacional, como a base, aquilo que sustenta toda a estrutura empresarial, mas também o cliente, que é um componente final aqui de uma cadeia logística. Voltando aqui ao nosso entendimento, o comércio funciona assim de forma. Imagina o varejo, acontece de igual modo no PCP. Existe um planejamento, existe uma programação de compra, de aquisição, que será respeitada, será comprado em quantidades determinadas e estimadas, que serão recebidas, conferidas de igual forma lá no ambiente fabril, e serão estocados, para então serem distribuídos e chegar até o componente final dessa cadeia, que é o nosso cliente. Planejamento. Bem, o que dizer sobre planejamento? Saiba de uma coisa. O planejamento, ele é algo que remete a prescrever, a posicionar tarefas, que serão executadas em tempo futuro, mas essas tarefas e ações, elas têm de ser realizadas de forma organizada, de forma ordenada, até mesmo porque elas durarão um determinado período de tempo. Exemplo, quando você organiza uma festa, uma festa, um evento, você coloca ali, a grosso modo dizendo, na ponta do lápis, em termos de programação, digamos assim, como se estivesse fazendo lá no PCP. Então, você traça ali o passo a passo, você põe na ponta do lápis, todo um fluxo de movimento de ações que você terá de fazer para chegar até o dia da realização do evento em si. E ali você levanta quantitativos de materiais, você levanta custos e você pode acompanhar. Então, o planejamento, ele também está ligado ao monitoramento e controle, ao acompanhamento, ao follow-up de um projeto, de um processo de produção, a fim de que nada saia do controle em termos de fugir ao padrão ou elevação de custo, ou desperdício de materiais. O planejamento nos conduz a uma eficiência. Então, se nos conduz a uma eficiência, nos torna eficientes, a fim de que possamos ter uma eficácia. Lembre-se que eficiência remete ao padrão, ao modelo adotado e exercido, a fim de que possamos alcançar uma eficácia, que nada mais é que o resultado que nós esperamos. Então, a finalidade, nessa eficiência, ou seja, desse padrão, por meio de um planejamento, por meio de uma programação, é atingir uma eficácia. E essa eficácia é o resultado que se espera. Ora, qual o resultado que se espera aqui, olhando para essa cadeia? É que o produto final chega a esse consumidor, esse cliente aqui, representado nessa simples cadeia, de forma efetiva. Opa, o que é forma efetiva? Forma efetiva é a eficiência mais eficaz. Ou seja, adota-se, pratica-se um padrão de forma que o objetivo, a finalidade, seja cumprida. Os materiais partiram de um ponto de origem, percorreram toda uma cadeia, todo um fluxo logístico, até chegar aqui no cliente como produto acabado, de forma efetiva. E por definição, e objetivo conforme o CLM, o que é o CLM? O CLM é um órgão, é um instituto, uma instituição internacional americana, que significa, já traduzindo em português, gestão de, perdão, conselho de gestão de logística. Vamos falar aqui no inglês, Council of Logistics Management, conselho de gestão de logística. O conselho de gestão de logística é um órgão americano, ele define a logística exatamente dessa forma que nós abordamos aqui, integrando a eficiência à eficácia. Ou seja, o CLM, o Conselho de Gestão Logística, o órgão americano, define a logística como um processo de planejamento, de levantamento, de quantitativo, aquisição, recebimento, armazenamento e distribuição de materiais, produtos e mercadorias, informações, pessoas, de forma efetiva, que compreende um fluxo que parte de um ponto de origem e se destina a um ponto de consumo. Falemos, então, sobre o início da logística empresarial em termos mundiais. Ainda não chegamos no mercado logístico, ou melhor, na demanda do mercado logístico. O que o mercado de trabalho, como um todo, e o mercado logístico em específico, procura, busca em um profissional? Ainda abordaremos sobre conceitos e definições logísticas. Bem, você já teve uma definição de logística. Você liga a logística ao movimento, ao fluxo. Então, logística é um macro processo que contém subprocessos, como planejamento e aquisição, recebimentos de materiais, armazenagem e estocagem, distribuição interna, no caso da indústria, e o transporte e distribuição ao cliente final. Você também ouviu falar do conceito de logística de informação que remete ao serviço prestado ao cliente, que, por conseguinte, vai levar a uma satisfação, uma interação com aquele cliente. Ah, lembre-se que a interação não é feita só com o cliente, mas também com o fornecedor. Falaremos disso mais tarde. O início da logística empresarial. O embrião da Revolução Industrial, aqui no século XVIII, isto é, ao final da Idade Média, início da Idade Contemporânea, a Idade Moderna, a qual nós estamos, não muito distante, questão de um século, dois séculos atrás. Enfim, essa revolução aqui, industrial, lá na Europa, ela gerou uma substituição da mão de obra artesanal, seja feita pelo ônibus, pela mão de obra feita pela máquina. Daí, então, se iniciou a cadeia produtiva, a linha de produção, a ideia, o conceito de fábrica, por meio da mecanização. ao se mecanizar um processo de produção, gerou-se um impacto muito grande em termos de quantitativo de item produzido, enquanto um homem, ou uma equipe, um grupo de homens, fabricava determinadas quantidades de um item, uma linha mecanizada, produzia em larga escala. anteriormente, né, vamos voltar um pouquinho aí no tempo, vamos colocar na Idade Média mesmo, vou citar dois exemplos de produções artesanais, um alfaiate, um alfaiate é o famoso costureiro, um cliente, geralmente da burguesia ali, da realeza, chegava até esse alfaiate e solicitava, fazia o pedido de compra para ele, olha, eu quero uma roupa aqui dessa forma, ou já desenhada, ou desenhava na hora, e o foco dessa produção era para o produto, ou seja, em detalhes, em características que remetam à qualidade daquele produto, que por consequente, encarecem aquele produto, até mesmo pelos detalhes, pela confecção, pelo custo da mão de obra exercido, né, e o preço final daquele item, ele era caro, é um foco voltado para o produto. Outro, o ferreiro, né, uma confecção, na Idade Média foi uma época que ocorreram muitas guerras, imagina aí a demanda de venda, né, e o faturamento que um ferreiro, ou grupo, equipe de ferreiros tinham na fabricação de escudos e arsenal e armamento feito, né, de ferros e metais. Esse ferreiro recebia também encomendas e dava início ali a sua linha de produção artesanal, né, manual de espadas, de escudos, enfim, de armamento para atender uma demanda feita pelo cliente, geralmente também a realeza, para abastecer, suprir exércitos para seguirem em campanha, em batalhas. Aí já nessa fase aqui, posterior, quando ocorreu a mudança, ocorreu a mecanização da mão de obra, eles perceberam uma nova orientação, uma orientação para a produção. O que é orientação para a produção? Ao que nós entendemos hoje pela indústria da China. O foco da indústria da China, da fabricação chinesa, é a produção, ou seja, produção em massa. Então, eles começaram aqui a fabricar em larga escala. em larga escala, barateio o meu custo operacional, eu barateio a minha mão de obra, opa, então o meu preço final daquele produto, daquele item acabado, ele também pode ser reduzido. Então, a orientação para a produção, ela se difere da orientação para o produto nesse sentido. Eu estendo a minha produção, não, em larga escala, eu produzo mais devido à mecanização, barateio a minha mão de obra, barateio o meu custo operacional, aliás, eu tenho mais máquinas e menos homens operando, e menos homens trabalhando, alguns poucos operando esses equipamentos, fazendo manutenção e tudo mais, que existe um custo, mas de certa forma, eu consigo reduzir esse custo, com a produção em larga escala, com foco na produção, com a orientação para a produção e produzindo em massa. Consequentemente, eu consigo também reduzir meu preço de venda e até mesmo aumentar meu faturamento vendendo. É um novo modelo. Então, aqui se caracterizou-se por essa mudança, da transferência ou da nova percepção de uma orientação que outrora era para o produto, pelo fato de ser artesanal, o detalhe, as características daquele item, daquele produto, o foco no cliente, e passou-se aqui a focalizar mais a produção. Mais adiante aí na nossa história, não muito distante, século passado, esse cara aqui, Henry Ford, lá em 1913, início do século passado, não está muito distante não. Ele, de igual modo aqui, aproveitando esse boom, esse start, essa alavancada aqui da mecanização, ele gerou o que nós chamamos de produção em série e de um produto específico. Lá em 1913, década de 20 também, o Ford T. Hoje nós temos o Ford K, não é isso? Naquela época lá tinha o Ford T. O Ford T era pretão, ele tinha um modelo só, e o cara ele produzia, a sua linha Fabril produzia em série, com essa mesma ideia, melhor, ideia não, com essa mesma prática, de redução de custo, a mão de obra mais mecanizada, claro, existem homens para fazer a manutenção, operar todo o maquinário, todo o equipamento, mas a produção ela se alargava, ela se estendia, E nisso, ele conseguia atender uma demanda que crescia, e por essa demanda crescer, ele enxergou a necessidade, e Henry Ford, nessa época, ele enxergou a necessidade, que adotou-se um novo modelo, produção em série. Então, percebe-se ali naquele momento, a logística de processo. Aqui, houve talvez o início da percepção da logística de processo. O que é logística de processo? A logística de processo é a logística de produção. Lembre-se, nós temos a logística de planejamento, dentro dos subprocessos da logística, encarando a logística como macro processo. Nós temos o planejamento, aquisição, nós temos o recebimento de materiais, e estocagem, aqui a armazenagem, também, andam junto, e um ambiente Fabril, aqui na indústria, na produção em série. Nós temos a distribuição interna. Essa distribuição interna configura-se a logística de produção, a logística interna. O fluxo, a movimentação interna de insumos, de matérias-primas, que farão parte de uma cadeia produtiva, a fim de serem transformados em um objeto, em um produto final. Em Henry Ford, ele percebeu que essa logística interna tinha algumas necessidades específicas. E essas necessidades específicas eram o abastecimento, o custo da armazenagem e a eficiência na distribuição interna. Então, ele estabeleceu ali ações que estavam voltadas para o recebimento desses materiais e a devida alocação dele dentro de um almoço de falha, no depósito, por exemplo, a fim de serem, de forma eficiente, distribuídas para a linha de produção e de montagem, de modo que surtisse aquela eficácia. Conceito, inclusive, definido pelo Conselho de Gestão Logística, o CLN, Council of Logistics Management, um órgão americano. Mais adiante, na história, dentro desse nosso contexto histórico, nós temos a Toyota. Bem, imagine o Japão, no pós-guerra, que no fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão, um país pequeno, cercado por ilhas, afundado em dívidas de guerra, mas com um povo compromissado, com um povo que tem disciplina. E uma fabriqueta ali de tecelagem, que posteriormente se transforma em uma fábrica de motocicletas, e mais à frente se transforma na Toyota, na fábrica de veículos, que inclusive fabricava veículos de guerra. A Toyota, ela veio com a ideia e com a prática, com a filosofia e a prática, do Seis Sigma, que nós entendemos por logística enxuta. No inglês, o Lean Manufacturing. Ou seja, a logística enxuta, ela consiste no seguinte, na fabricação, mediante o pedido de compra, mediante o faturamento. Ou seja, primeiro se vende, depois se fabrica ou se monta, em termos de montadora. E isso remete ao JIT. O que é o JIT? Just in time. Just in time significa, traduzindo para o nosso português, a tempo. Então, primeiro eu peço. Primeiro o cliente final, lá na nossa cadeia, o cliente final, ele pede. Aí ele pediu, houve ali uma solicitação de compra, uma demanda por ele, aí então eu vou montar, um automóvel no caso, vou fabricar, comprando exatamente, em termos aí de planejamento e controle da produção, aquilo que eu necessito para fabricar ou montar aquele produto. Evitando o quê? O desperdício de materiais, evitando estoques, inclusive, que já era uma visão compreendida por Henry Ford anteriormente, porque ele detectou, aqui no processo em sério, na produção em sério do Ford T, ele detectou a necessidade de se controlar e de se regular estoques. Ele entendeu o seguinte, Henry Ford, que altos estoques, ele pode significar altos custos. Por quê? Se eu tenho uma quantidade excessiva de estoque, eu preciso custear, preciso gastar, preciso pagar para manter esses estoques. Então, o meu curso de manutenção, ele se eleva na mesma proporcionalidade. Isso é diretamente proporcional. E ele entendeu isso. Aí, mais à frente, no século passado, metade do século passado, pós-guerra, aqui no JIT, a gente já está tratando duas décadas depois, 20 anos depois do final da guerra, na década de 60 em si, que a Toyota, ela começou a se destacar no cenário mundial, em termos de logística, de produção, como Lean Manufacturing, com o termo logística, com a prática logística, enxuta. Enxuta quer dizer exatamente isso. Eu estou reduzindo o meu custo porque estou abaixando o meu estoque. Eu estou reduzindo o meu custo, além de reduzir o meu estoque, porque eu estou comprando exatamente aquilo que eu preciso. Partindo dessa ideia aqui do just-in-time, a tempo. O cliente encomendou, o cliente me solicitou, fez o pedido de compra. Aí eu faço uma programação de produção, aqui com o meu PCP, para comprar exatamente o que eu preciso para montar ou produzir aquele item que o cliente deseja. para fechar aqui sobre esse assunto, no início da logística empresarial, falemos de disciplina e comprometimento. A disciplina e o comprometimento são características e comportamentos inerentes aos japoneses. Aqui, praticado no toitismo, o que a disciplina e o comprometimento ele causa em um profissional? Bem, primeiro, um profissional que é comprometido em aprender, em buscar o conhecimento e entender todo o processo da empresa, ele já se destaca por si só. Porque a sua chefia, a sua liderança o compreende, que ele veste a camisa e que ele está lutando para que isso aconteça. Ele, de fato, trabalha em prol de uma redução de custo. Ele tem, além dele ser, talvez ele está a nível operacional, mas tem uma visão sistêmica, tem uma visão holística. O que é uma visão holística? Uma visão total, uma visão global sobre a prática e o exercício em se reduzir custos de fabricação, evitar despediços com sobras de materiais que são rejeitados e tudo mais, inclusive em resíduos, no que tange a degradação, a poluição do meio ambiente quando se trata com produtos tóxicos e químicos, como na indústria farmacêutica, por exemplo. Esse cara que mostra esse comprometimento, a disciplina que remete à postura, ele se destaca no mercado de trabalho, se destaca em seu ambiente de trabalho. Isso também é uma característica buscada pelo mercado logístico. Certo? Então, o seguinte, você entenda, não, você não, eu também, entendamos que o comprometimento e a disciplina são fatores chave, fatores chave, são características que um profissional, qualquer profissional, não só logístico, deve ter a fim de permanecer em seu ambiente, no mercado de trabalho e, lógico, posteriormente, ter um crescimento devido a uma meritocracia, ou seja, um sistema de merecimento. Sigamos, então, depois do nosso passeio aqui, pela história, ou melhor, aqui, nosso passeio aqui na história, desde lá da Revolução Industrial, no fim da Idade Média, início da Idade Moderna, substituição do homem pela máquina, aqui, a concretização da mecanização, produção em larga escala, barateio no custo operacional, por consequente, barateio no preço final, Henry Ford veio com a nova visão de produção em série, depois, o toriotismo com o just-in-time, a logística enxuta, os fatores-chave inerentes aos japoneses, que fizeram com que isso funcionasse, e fazem que com isso funcione até hoje. Faremos, então, agora, sobre a logística no varejo. O que a gente tem a falar sobre a logística no varejo? Bem, não tem como em falar de varejo, de logística de varejo, sem falar de Walmart. A rede Walmart, lá nos Estados Unidos da América, na década de 90, ela revolucionou o varejo. Ela revolucionou o varejo em que sentido, em que aspecto? Nesse aspecto aqui, olha. preço de venda baixo. A rede Walmart, ela veio com essa prática, ela adotou essa prática. Preço de venda baixo. Esse preço de venda baixo, ele acarretou no quê? Ele gerou uma alta demanda. Essa alta demanda gerou, por sua vez, a necessidade de desenvolver técnicas logísticas que propiciassem ao cumprimento daquele conceito que nós abordamos do CLM. O que é o CLM mesmo? Council of Logistic Management. Ou seja, Conselho de Gestão Logística, ou de Administração, de Gerenciamento Logístico, que fala sobre eficiência, eficácia, efetividade. Então, a rede Walmart, diante desse cenário aqui em 90, na década de 90, no século passado, ela adotou e praticou a questão do preço baixo. Esse preço baixo elevou a demanda e a demanda elevada percebeu-se, então, que esse cliente precisava ser atendido. Opa, lembra da informação? Lembra que a gente falou sobre estrutura organizacional em alguns slides atrás? O cliente, além do nível operacional de uma empresa, é a estrutura, ou melhor, é a base que sustenta toda uma estrutura organizacional. Por quê? Porque ele é que compra, ele é que adquire o produto final. Então, se ele é que adquire o profissional, ele é que gera a receita. E a receita, por consequente, menos as despesas e os custos, nos gerarão o lucro, que é o tão esperado pelas empresas. É o motivo primordial das empresas se sustentarem, terem lucro, boterem lucro para sustentar toda a estrutura empresarial e também continuarem no mercado. Bem, se eu tenho que atender o meu cliente, se eu tenho que entregar de forma efetiva ao meu outro cliente, eu preciso adotar e preciso praticar novas técnicas logísticas. que, por sua vez, essas técnicas logísticas, elas precisam do aval, precisam do suporte de novas tecnologias. Exemplo de técnicas logísticas, nós temos o cross-docking. O que é o cross-docking? O cross-docking, literalmente, é atravessar a doca. Figure um cenário, imagine uma situação, um fornecedor a nível de distribuição, ou seja, um centro de distribuição conforme aqui na cadeia. Centro de distribuição. Ele, evidentemente, recebe aqui do fabricante uma remessa, um carreto, por exemplo, que se posiciona numa doca de entrada, ali, os materiais da mercadoria é recebido para que, depois de faturada, depois do pedido de venda, pela doca de saída, chegue até o varejo atacado. O cross-docking significa isso aqui. através da doca. Como se o fabricante entregasse direto no varejo, mas por intermédio do distribuidor. e como que funciona isso na realidade? Imagine que o carreto, a mercadoria, ela estaciona aqui no centro de distribuição, mas ela não adentra, a mercadoria não é descarregada no caminhão, ela não entra pela doca de entrada, ela permanece no caminhão, é realizado, é feito o processo burocrático, de faturamento, de venda, e é entregue diretamente ao componente posterior nessa cadeia, no caso aqui simplificado pelo varejo. Pois bem, a rede Walmart, de forma efetiva, ou seja, eficiente, eficaz, com a prática de preço baixo, percebeu essa necessidade e praticou. E essas técnicas aqui, tecnologia que estamos abordando, é primordial para o bom funcionamento do fluxo, da movimentação, de todo o processo logístico em si. Além do cross-docking, nós temos outras técnicas, além do cross-docking, nós podemos citar a gestão do estoque pelo fornecedor. Vou escrever aqui, cross-docking, nós temos aqui o VMI, o que é VMI? Vendor Management Inventory. Português, trazendo para a nossa realidade, significa estoque gerido pelo fornecedor. Então, é a gestão de estoque pelo fornecedor. Uma outra técnica logística a fim de atender a esse propósito aqui, percebido pela ação da rede de Walmart. Preço baixo, gera uma alta demanda, então, preciso me empenhar, desenvolver e praticar novas técnicas, que, por sua vez, nos propiciam ao apoio aqui das tecnologias, dando suporte a essas práticas, a fim de atender aquela alta demanda. O cross-dock é uma dessas técnicas, que você já entendeu, é atravessar a doca. E a gestão do estoque, o gerenciamento do estoque pelo fornecedor? Figure outro cenário, imagine, vamos lá para o, sair da indústria, vamos para o comércio, é um mercado de varejo, de alimentos, por exemplo. geralmente o fabricante possui, ou o distribuidor possui promotores que têm a função de regular, controlar os estoques, gôndola e depósito. Então, aquele promotor, ele condiciona, ele arruma, ele ajeita os produtos nas gôndolas, na ilha, que seja, na ponta de gôndola, ali dentro de um varejo, dentro de um mercado, supermercado, por exemplo, e ao perceber a saída, o giro daquele produto, ele automaticamente se desloca até o depósito e faz a devida reposição. Mas chega uma hora que o depósito, ele também tende a esvaziar-se. Nesse momento, existe o que aí? O fluxo da informação. O que esse promotor? Ele, além de fazer contato direto ali com o comprador naquele mercado, ele também estabelece comunicação e troca a informação com o vendedor daquele produto. Aí que está a ideia de gestão de estoque. É uma prática, um exemplo dela. Existem outros exemplos de gestão de estoque pelo fornecedor. É como que o fornecedor realmente aí prevaleça na sua vontade, entre aspas, sobre aquele varejo. Ele vai propor, ele vai sugerir, porque a informação está acontecendo. O fluxo de informação, ele está alinhado de forma que talvez o comprador ou o gerente daquele estabelecimento comercial não perceberia. Mas, como auxílio, com o suporte daquele promotor, daquela marca, daquele produto, ele recebe a informação e ele consegue, digamos assim, comprar em tempo hábil, em habilitar, em autorizar aquela compra por parte do vendedor. Perceba que a informação é tudo. O fluxo da informação remete ao atendimento, à prestação de serviço ao cliente. E o cliente, naquele caso ali, é o varejo, é o mercado. E o fornecedor é o distribuidor ou fabricante direto que, por meio de um promotor, consegue controlar e regular, gerenciar o estoque dentro daquele cliente. E o que a gente pode dizer aí sobre tecnologia? Bem, nós citamos o postdoc e a gestão de estoque pelo fornecedor. Na realidade, existem inúmeros. É bom você também pesquisar sobre outras técnicas e tecnologias logísticas. Ok? Lembre-se que você deve investir em você, busque conhecimento, pratique e se qualifique. Pois o mercado demanda profissionais especializados, qualificados e totalmente capacitados a resolverem seus problemas, a proporem melhorias. Enfim, falamos sobre duas técnicas. Vamos falar agora sobre algumas tecnologias. tecnologia remete a informática, remete a TI, tecnologia da informação. Hoje em dia adotamos o termo TIC, é TIC nervoso? Não, é TIC, T-I-C, tecnologia da informação e comunicação. A gente pode exemplificar aqui como tecnologia o EDI. E aí, o que é o EDI? Falar no português. é a troca eletrônica de dados. A troca eletrônica de dados, bem como o código de barros, são tecnologias que são muito aplicáveis na gestão de grandes estoques. Enfim, imagine um ambiente que se armazena uma quantidade imensa de material, de insumo ou de produto acabado. há de convir que a tecnologia e a eletrônica nos auxilia, nos ajuda a controlar esses estoques. Então, o código de barros e a troca eletrônica de dados e bem como a radiofrequência nos auxilia nessa parte de forma que possamos estabelecer uma excelente política de gestão de estoque. E o que essa revolução aqui pela rede Walmart no varejo gerou na indústria em específico? O que mudou na indústria? Lembre-se que falamos de fluxo de informação. Perceba que falamos de cliente o tempo todo. E você vai me ouvir falar de cliente o tempo todo. É muito bom você saber a importância do cliente. Lembre-se que o cliente ele é além do nível operacional de uma empresa é a base de uma estrutura organizacional. O que é estrutura organizacional? A estrutura empresarial. A estrutura da empresa. Depois vem os níveis tático e estratégico. Certo? Falaremos disso mais adiante para não adiantar o assunto. O que que causou de mudança aqui na indústria? O que que o varejo o que que é essa ação aqui da rede de Valmarte provocou na indústria? Percebam que aqui no varejo na rede de Valmarte nós estamos no terceiro setor da economia. O setor de comércio e serviços. E aqui na indústria nós estamos no segundo setor que é o setor industrial. A indústria ela começou a perceber que a informação ela tem o seu valor. Isto é a indústria passou a valorizar compartilhamento da informação entendendo compreendendo encarando o cliente como base nessa hierarquia nessa nessa nesse triângulo nessa pirâmide hierárquica que compõe um organograma de de uma estrutura organizacional. Hoje em dia vamos falar já em termos atuais a indústria ela tem uma facilidade muito grande de se comunicar com o seu cliente final. Voltemos aqui lá naquela nossa cadeia aqui a cadeia aqui aqui está o fabricante aqui está o cliente final. Percebam que existe uma distância considerável. mas hoje por meio da tecnologia da informação essa barreira ela foi quebrada ela foi anulada. Bem, uma grande um grande fabricante qualquer fabricante hoje em dia qualquer empresa na realidade possui um site possui uma mídia enfim algo dentro da web dentro da rede internacional de computadores que dê acesso ao seu consumidor final a visualizar a sua estrutura a sua visão a sua filosofia a sua missão enfim o seu funcionamento os seus processos a sua qualidade e lógico se comunicar com ele então você percebe que em qualquer site tem sempre lá um link entre sempre o campo fale conosco esse fale conosco você clica o cliente entrou lá no site da fábrica tal clicou e ele ali vai sugerir ele vai reclamar vai elogiar enfim ele vai se manifestar ele vai dizer o que ele sente vai falar sobre a sua insatisfação a sua satisfação isto é relacionamento com o cliente isto é comunicação com o componente final aqui da cadeia que é o consumidor final que é o cliente final e que é a base de uma estrutura organizacional e conforme essa comunicação aqui era estabelecida esse fabricante ele passa a ter ter assim o real sentimento passa a ser informado ele está compartilhando informação com aquele cliente ele pode até mesmo aí modificar algum tipo de serviço ele pode alterar algum produto alguma composição por meio de uma manifestação aqui do cliente seja de satisfação ou seja até mesmo de insatisfação porque a insatisfação ela também remete a otimização a melhoria por parte do fabricante e por consequente se o fabricante ele atende uma necessidade latente ou seja oculta ou específica do cliente ele contribui para a manutenção do mesmo e mantendo esse cliente a gente mantém a nossa base da estrutura organizacional sadia e fazendo a diferença por meio das ferramentas da qualidade bem falar em ferramentas da qualidade o nosso curso curso oferecido administrado aqui pelo NT curso de treinamento de qualificação nós temos o curso de gestão de supply chain ou seja o gerenciamento da cadeia de suprimentos dentro desse curso que é um outro curso você está no curso de logística curso de gestão de supply chain gerenciamento da cadeia de suprimentos nós temos um módulo que aborda de forma bem específica quanto as ferramentas da qualidade então é interessante depois de você ter concluído o nosso curso de logística que também busque a fazer o nosso curso de gestão de supply chain a fim de você se habilitar qualificar para atender essa demanda do mercado porque o mercado ele demanda profissionais que façam a diferença certo ferramentas da qualidade vou citar aí umas duas para você ter uma prévia do que abordaremos lá no nosso curso de gestão de supply chain o restante eu vou deixar para falar lá para você enfim nós temos aqui o 5S o 5S é uma ferramenta da qualidade dentre as ferramentas da qualidade é uma bem antiga e eficiente e eficaz nos dias atuais que consiste no seguinte são cinco palavras japonês que começam com S vou falar elas em português o seu sentido em português a primeira delas é o senso de utilização que significa você selecionar separar aquilo que você vai utilizar e também separar aquilo que você vai descartar que é rejeito que não presta mais se você separou aquilo que vai usar e aquilo que não usará você então passa para o segundo S que é o senso de organização ordenação ou seja ordenar tudo que eu vou utilizar e também organizar aquilo que eu vou rejeitar que eu vou desprezar que eu vou descartar depois do senso de organização você tem um senso de limpeza imagine que você tem que manter um ambiente um local limpo em condições habitáveis a fim de que os conviventes naquele ambiente estejam livres de condições de riscos ergonômicos riscos químicos riscos biológicos ou seja acidentes doenças ocupacionais o 5S ele remete muito a segurança do trabalho também aí já estamos falando do 4S que é o senso de higiene e saúde quando você limpa o ambiente vai chegar um momento você vai ter que limpar de novo esse ambiente então configura-se a prática o exercício da higiene e a higiene promove a saúde porque quando você limpa quando você mantém a higiene a conservação da limpeza naquele local naquele ambiente você está condicionando aquele ambiente a estar livre de riscos ambientais riscos desses já citados ergonômicos biológicos químicos e físicos que podem acarretar em doenças e em acidentes de trabalho em termos de segurança do trabalho vamos seguir dando continuidade agora a gente vai falar sobre logística no Brasil depois a gente passear na história falar sobre determinadas épocas da história como foi se desenvolvendo a logística as necessidades falamos sobre o varejo a rede Walmart a revolução que ela realizou na década de 90 a percepção da indústria no que tange a compartilhamento da informação com o cliente final a fim de manter aquele cliente com foco no cliente novamente saindo um pouco do foco da produção que não pode deixar de ter existem casos e casos existem orientações para a produção e também existem orientações para o produto e a orientação para o cliente o que é a orientação para o cliente agradá-lo atendê-lo em sua necessidade específica falemos agora sobre a logística no Brasil para falar de logística no Brasil a gente tem que falar de infraestrutura vamos traçar um panorama aqui infraestrutural no Brasil quando falamos de infraestrutura nós falamos de um outro de um subprocesso da logística que é a expedição a distribuição em termos de distribuição e expedição aqui no nosso país nós somos bem fortes no modal rodoviário e o modal rodoviário ele tem uma diferença aqui em relação ao ferroviário que diferença é essa? em relação custo custos operacionais custos de manutenção enfim custos logísticos diversos fazer um panorama aqui fazer uma comparação melhor dizendo um paralelo com o país do BRICS que é um bloco econômico formados por Brasil Rússia Índia China e África do Sul vou comparar o Brasil com a Índia e os Estados Unidos bem os Estados Unidos não faz parte do BRICS mas não tem como não falar dos Estados Unidos os Estados Unidos é uma referência mundial é uma grande potência mundial e lá se destaca o modal ferroviário que no caso reduz custos logísticos comparando com o rodoviário perceba o seguinte o Brasil em relação aos Estados Unidos ele possui 5% de extensão quilométrica de estradas pavimentadas 5% enquanto em relação a Índia o Brasil detém 20% isto é de toda extensão de estradas pavimentadas dos Estados Unidos a extensão pavimentada do Brasil de estradas pavimentadas representa 5% dos Estados Unidos aí em relação à Índia o Brasil representa 20% agora em termos de ferrovia em termos de ferrovia o Brasil representa 10% em relação aos Estados Unidos ou seja deu um pequeno salto digamos assim em termos de ferrovia em relação à Índia agora o Brasil dá um salto considerável o Brasil possui 50% em relação à extensão ferroviária na Índia bem um adendo aí a se fazer nesse aspecto você deve perceber que é o que é notório realmente em termos de custo o modal ferroviário em grande aspecto não vou dizer em todos mas em grande parte deles favorece na redução de custos de forma agressiva em relação ao modal rodoviário por que? dá só um parâmetro aqui em relação a isso o modal rodoviário ele requer boas condições digo nem boas eu digo excelentes condições das estradas se você perceber por esse panorama aqui de comparativo 5% em relação aos Estados Unidos em quilometragem pavimentada e 20% em relação à Índia você há de perceber que existe você há de entender de compreender que existe ainda uma grande extensão não pavimentada e justamente essa extensão não pavimentada de estradas contribui para a elevação nos custos custo de que? de manutenção imagine caminhões e caminhões trafegando por estradas não pavimentadas com buracos enfim mal administradas mal cuidados isso acarreta em em rupturas em quebras nesses veículos que por conseguinte gerarão necessidade de manutenções e consertos elevando ainda o custo sem falar de tarifas de taxas a parte tributária e o pedágio que não são baratos pedágio são muito caros isso encarece inclusive até mesmo o produto final aí o consumidor final aqui o consumidor final ele vai ser afetado nessa parte porque ele terá de pagar um preço final por aquele produto um tanto quanto elevado por causa desses fatores relacionado aos custos logísticos por meio do tráfego do transporte da distribuição feito através da malha rodoviária diferente do ferroviário que nos que nos nos condiciona a ter uma redução de custo pelo fato de não existir alguns critérios que existem aqui no modal rodoviário falar falemos também sobre uma projeção de investimento no cenário atual falando em termos de Brasil a gente já falou sobre o mundo agora a gente está falando sobre o Brasil a gente comparou aqui com o Índia que é um país pertencente ao BRICS é um bloco econômico e em relação aos Estados Unidos o governo brasileiro a partir de 2012 estabeleceu um investimento de 133 bilhões 133 bilhões de reais de investimento que se destinarão não só a manutenção mas em construção em termos ferroviários em termos rodoviários bem ao longo aí de 20 25 anos esse dinheiro deverá já está sendo aplicado acreditamos assim na manutenção e no investimento em trechos rodoviários em trechos ferroviários a fim de otimizar melhorar nossa logística propiciar menores custos logísticos porque se existe se esse dinheiro de fato os 133 bilhões eles já estão sendo e serão aí pelos próximos 15 anos 20 anos 25 anos em rodovias isso tenderá a reduzir esse custo que nós abordamos porque mais extensões de estradas sendo pavimentadas contribui para melhores condições de tráfego de carretas e caminhões nos levando a uma expressiva redução de custo bom enquanto a malha ferroviária não tem nem o que falar se nós podemos e devemos estender a nossa malha ferroviária o que tange a redução de custo ela será de forma expressiva bem agora a gente vai abordar de fato sobre o mercado logístico falamos sobre definição de logística você já sabe entende que logística é movimento que remete a um fluxo movimento e fluxo de que? de materiais informações e pessoas falamos sobre contexto histórico lá na revolução industrial nós ainda retrocedemos um pouco na história falamos de idade média onde o foco era no cliente aí na revolução industrial no fim da idade média início da moderna o foco passou a ser a produção aí depois com Henry Ford em sua produção em série com foco na produção ainda percebeu a necessidade de estrutura logística quanto a armazenagem estoque e distribuição interna quando a gente fala de distribuição interna a gente fala de logística de produção logística de processo depois o toyotismo na metade do século passado na década de 60 veio com a nova prática de lean manufacturing ou seja logística enxuta que consiste no exercício do just in time primeiro o cliente pede faz o pedido de compra depois nós produzimos depois nós montamos e dessa forma nós compramos exatamente aquilo que devemos utilizar minimizando custos aí porque nós reduzimos o estoque e nós aplicamos a mão de obra somente para atender aquela demanda em específico agora falaremos sobre a atuação do profissional de logística na atualidade sobre o que de fato o mercado de trabalho em específico o mercado logístico está procurando nesse profissional setores de atuação isso quer dizer o seguinte setores de atuação as diversas possibilidades que você profissional de logística que eu profissional de logística temos condições de estarmos atuando enfim de exercermos nossas funções e colocar em prática todo o conhecimento que adquirimos a fim de propor melhorias reduzir custos e contribuir para os lucros das empresas dentro do segundo setor não vou nem falar do primeiro setor é o setor agrário setor rural falaremos aqui sobre o segundo setor e o terceiro setor lá no segundo setor na indústria nós temos possibilidades de atuar em diversas áreas como por exemplo na área de petróleo e gás na área metal mecânica na área farmoquímica construção civil na área teixo na área alimentícia já no terceiro setor no comércio nós temos possibilidades de atuar no transporte e distribuição ou seja o que tange a expedição lógico mas também no comércio direto no trato direto com o consumidor final em lojas ou seja no atacado e no varejo ou em centros de distribuição na distribuição de produtos mas o interessante também é que nessa parte do que no que se refere ao cliente o profissional de logística pode e deve trabalhar na área da logística de informação lembra que logística de informação significa suporte ao cliente pós-venda então o profissional que tem uma visão holística de todo o processo logístico de cada sub-process que entende a cadeia logística o fluxo que o material percorre pessoas percorrem e a informação percorre é um profissional que percebeu como a indústria percebeu na revolução feita pela rede de vão março que o cliente ele é importante ele precisa ser ouvido ele precisa ser atendido em suas expectativas é uma característica que destaca esse profissional podendo atuar no tratamento com o cliente no relacionamento com o cliente melhor aí nomenclaturando em ambos os setores que o atendimento existe aqui e existe aqui lembra da fábrica que se relaciona se relaciona com o seu cliente via web ou seja via internet então o profissional de logística ele pode e deve estar apto a se relacionar com o cliente final por meio da internet por meio do telefone enfim atendendo esse cliente captando as suas necessidades e trazendo isso para a empresa de forma que a empresa venha ali modificar e moldar a sua estrutura fazendo uma orientação para o cliente não só uma orientação para a produção mas além da orientação para a produção fazer orientação para o produto e sobretudo para o cliente continuamos o profissional de logística dentro de uma pirâmide hierárquica bem nós temos três níveis aqui uma pirâmide hierárquica isso aqui é a famosa estrutura organizacional que nós abordamos anteriormente a cadeia hierárquica o que é a cadeia hierárquica? é a cadeia de posições posicionamentos onde profissionais habitam e desenvolvem as suas funções e suas atividades lá no topo da nossa pirâmide dentro dessa cadeia hierárquica dentro dessa estrutura organizacional nós temos o nível estratégico quem habita aqui no nível estratégico? o nível estratégico é habitado pela direção da empresa pela presidência é a alta gestão a alta gestão a high management outro termo em inglês que nós aqui no Brasil utilizamos de forma efetiva o nível tático quem se posiciona lá no nível tático? bem, o nível tático é habitado pela média gerência ou média gestão ou média administração exemplo de cargos de funções dentro aqui do nível tático ou seja na média gestão supervisores coordenadores médios gestores gerentes enfim qualquer administrador que se posicione a nível tático encarregados encarregados digamos que ele está aqui na fronteira entre o nível tático e operacional por quê? embora ele desempenhe ações táticas ele lida direto com a mão de obra com o nível operacional daquela empresa daquela estrutura daquela organização de igual modo existe também cargos e funções colaboradores que estão aqui na fronteira entre o nível estratégico e tático adotando a mesma filosofia embora esse profissional ele desempenha ações estratégicas ele tem ele lida com o nível tático no que diz respeito a transmissão da estratégia e o que é estratégia? estratégia significa caminho a ser seguido então o nível estratégico que a diretoria a presidência o dono da empresa determina o caminho a ser seguido e bem como o alvo o ponto a ser chegado esse alvo o local a ser chegado é a meta exemplo meta de venda a meta de venda em termos de quantidade ou em valores é o alvo que eu quero alcançar é a meta que eu quero cumprir e para alcançar esse alvo para cumprir essa meta eu preciso percorrer um caminho então esse caminho que eu percorrerei remete a prática a ideia de estratégia isso significa o modo como eu farei para alcançar aquela meta e essa meta determinada esse caminho determinado pelo nível estratégico ele é passado para o nível tático ele é transmitido para o nível tático de forma que esse nível tático aonde se posiciona a média gestão digamos assim gestores gerentes encarregados supervisores coordenadores eles absorvem eles vestem a camisa eles entendem essa proposta aqui dada pelo nível estratégico o caminho a ser seguido o alvo a ser alcançado a meta a ser cumprida e coordena supervisiona administra o nível operacional e bem como também transmite o que for a proposta aqui pelo nível estratégico ao nível operacional que de fato realizará a mão de obra ou seja fabricará operacionalizar operacionalizará melhor dizendo entregará atenderá ele atenderá ao cliente então o cliente ele entra aqui também nessa cadeia perceba que o cliente de fato é a base juntamente com o nível operacional que sustenta toda essa estrutura aqui organizacional a gente poderia até inverter essa pirâmide mas é assim aqui está o cliente aqui está o nível operacional aqui está a média gestão e aqui está a alta gestão ou seja essa prática de inverter essa pirâmide nos propicia a entender o valor que o cliente tem o valor que o cliente tem em nos sustentar porque você eu compomos algum nível aqui organizacional ou estamos no nível operacional ou no tático ou no estratégico imaginei comigo sem cliente não existe mão de obra ou seja sem o cliente vender comprar encomendar eu vou montar o que? eu vou fabricar o que? eu vou entregar o que? eu vou atender quem? não existe então se não existe a mão de obra conseguinte não existe o nível tático se não tem mão de obra o nível tático vai supervisionar quem? vai coordenar vai gerenciar vai gerir quem? por sua vez não existiria também o nível estratégico o dono da empresa o presidente a alta gestão vai traçar um caminho para quem? vai determinar um alvo uma meta a ser cumprida para quem? para ninguém então a empresa não existe fechou a empresa fechou as portas tchau e benção então eis a importância do cliente e para conquistar novos clientes precisamos divulgar nosso produto aí entra o conceito de marketing o que é marketing? marketing é a comunicação da empresa para com o seu público alvo para com o seu consumidor final de destino quem ele quer alcançar quem ele quer vender o seu produto vender o seu serviço então esse serviço esse produto precisa ser divulgado precisa ser mostrado precisa ser exposto não me estenderei no marketing o marketing também é outro assunto que abordamos no nosso curso de gestão de supply chain que o NT cursos de treinamento de qualificação oferece ministro interessante também você adquirir esse curso para agregar valor ao teu currículo e você se qualificar estar preparado para para atender as necessidades do mercado de trabalho então o marketing que é a comunicação com esse cliente nos favorece na captação de novos clientes e na manutenção dos clientes que já existem que os clientes existentes eles se mantendo conosco mantendo se mantendo adquirindo nossos serviços comprando nossos produtos nos sustenta sustenta toda essa estrutura aqui toda essa estrutura organizacional que é a estrutura da empresa falemos agora sobre o perfil perfis de cada profissional bem separei dois perfis aqui tem o perfil profissional perdão perfil operacional e o perfil analítico vou abordar aqui algumas ações algumas áreas de exercício que cada perfil ele 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 realiza exemplo aqui no perfil operacional o profissional que tem um perfil de operação operação remete a mão de obra né nível operacional mão de obra então esse profissional que detém aqui um que detém um perfil operacional é aquele profissional que está apto né e atua na movimentação de materiais movimentação de materiais se traduz naquela distribuição interna por exemplo na logística de processo ou logística de produção não só né não é não é uma movimentação de transporte mas aqui é muito mais a movimentação interna a gente trata como movimentação interna dentro de um ambiente fabril ou até mesmo no varejo no atacado no comércio né no terceiro setor não existe uma linha de produção não existe cadeia produtiva mas a movimentação interna ela acontece de um armazém para o outro de um depósito para o outro de um almoxarifado para o outro enfim o produto né a mercadoria ela segue um fluxo ela percorre um caminho opa logística é movimento logística é um fluxo de materiais então essa é a movimentação interna feita por pareteiras feito por empilhateiras enfim feita manualmente inclusive além da movimentação inspeção a inspeção é a conferência é a verificação da qualidade daquele material daquela mercadoria e por conseguinte quando você inspeciona e verifica você recebe uma outra atividade aqui exercida por um operador por um profissional de perfil operacional depois que ele recebe ele tem que acondicionar alocar aquela mercadoria ou seja estocar então a armazenagem condiciona a estoque ok no ambiente fabril ou no ambiente comercial o produto final ele tem que ser separado então outra ação aqui de um operador de um profissional com perfil operacional ele separe para a expedição o produto acabado um outro exercício aqui um outro desempenho uma outra habilidade também inerente a um operador um profissional de perfil operacional é a gestão de transportes e entregas eu digo gestão porque existe algo na logística que se chama roteirização roteirizar é o que? roteirizar é você programar o fluxo do teu movimento agora sim o movimento externo a fim de que? atender de forma efetiva isto é eficiente e eficaz estabelece um padrão para atingir um resultado e que padrão é esse que eu quero estabelecer uma rota por exemplo de transporte em que eu entregue para todos os meus clientes programados para aquele dia então a minha eficácia no resultado que eu espero é entregar os meus pedidos de vendas da minha empresa para todos os clientes que eu programei para aquele dia então essa gestão aqui essa administração de transporte entrega é crucial inclusive para a satisfação do cliente isso remete a uma questão de de posição geográfica enfim de localidade aonde se concentra ali a tua empresa qual cliente seria mais viável entregar primeiro e qual seria o último enfim depende de N fatores questões também de raciocínio sobre sobre trânsito sobre localidades enfim é uma atividade também exercida por um operador administração de transporte entregas já no perfil analítico nós percebemos aqui outras habilidades o analítico ele se difere do operacional no que tange a proposição de melhorias ao raciocínio a realização de cálculos levantamento de consumo de materiais vejamos alguns alguns exemplos aqui na área de compras ou suprimentos profissional de compras é aquele que também além da da efetivação da compra ele pode trabalhar com planejamento esse planejamento ele remete ao que falamos anteriormente PCP planejamento e controle da produção significa de fato levantar o consumo de materiais levantar a quantidade que se necessita para atender uma demanda por exemplo profissional de compras um profissional que está habilitado a isso e um profissional com perfil analítico ele pode e deve atuar em PCP ou seja em planejamento de compra também falando em planejamento aqui PCP já conhecido além do PCP nós temos o PCM planejamento e controle de manutenção talvez você já não ouviu falar desse termo talvez na tua empresa existem outros termos nem existe esse termo mas é um termo usual também na área da indústria além do planejamento e controle da produção nós temos o planejamento e controle da manutenção e que consiste na mesma coisa realizada no ambiente de PCP isto é programar a compra de materiais de ferramentas de equipamentos que serão necessários não agora para irem para uma cadeia produtiva para integrarem uma cadeia produtiva mas para integrar ou melhor para serem recebidas dentro daquela fábrica ou dentro daquela indústria e sejam utilizadas sejam aplicadas na manutenção de máquinas e equipamentos então existe a figura de um comprador ou de um técnico enfim de um gestor que levanta a quantidade desses materiais por meio de planejamento esse profissional ele é um analista ele tem um perfil analítico e o planejamento e controle de vendas voltando no cliente nós planejamos uma produção ok essa produção numa linha automatizada numa linha que tenha máquinas e equipamentos além do nome essas máquinas e equipamentos precisam de manutenção opa então devemos também planejar planejar o controle dessa manutenção mas esses produtos fabricados e produzidos eles são destinados ao consumo consumo pelo comprador final pelo consumidor pelo cliente final então este que entra o planejamento a âmbito de venda que nos traz aqui a prática de atendimento ao cliente o suporte de vendas que primeiro eu planejo aquela venda em termos comerciais em termos de equipe de venda enfim de área comercial de área de venda dentro de uma empresa seja ela indústria seja ela varejo distribuidor atacado no que tange a atender a uma demanda mas essa demanda depois de ter comprado adquirido consumido aquele item ela precisa de um suporte de venda o que é esse suporte de venda lembra do compartilhamento de ações que nós abordamos percebido pela indústria lá na década de 90 mediante a revolução causada pela rede Valmars é exatamente isso a troca o compartilhamento de informações com esse cliente aí que entra o suporte de atendimento de vendas e o que o profissional de logística tem a ver com isso tudo meu amigo sabe por que o profissional que tem uma visão ampla uma visão holística ou seja que é global que compreende ele visualiza todo o marco de processo logístico ele enxerga com detalhes ele entende com detalhes cada sub processo dentro da logística é um profissional de perfil analístico que ele consegue entender que o cliente é a base da nossa estrutura organizacional é quem nos sustenta e ele precisa ser compreendido o cliente precisa ser ouvido e atendido em suas necessidades latentes e específicas gestão de projetos a gestão de projetos remete ao layout o que é o layout o layout é o desenho é o arranjo físico é a organização esse layout ele tem a ver com armazenagem o que é armazenagem armazenagem é o acondicionamento que se tem para guardar para se alocar os estoques que por sua vez os estoques são as quantidades de materiais de produtos de mercadorias que precisam ser armazenadas precisam ser guardadas então um chão de fábrica por exemplo ou um pátio ou uma loja depende não vou nem dizer de um bom mas depende de um excelente arranjo físico o que é o arranjo físico é o layout e esse layout esse arranjo físico ele tem que ser pensado por alguém e esse alguém pode e deve ser um profissional de logística com perfil analítico se você é um profissional seja de logística ou não se você ainda não é de logística será você está se habilitando está se capacitando nesse curso com certeza você terá qualificação e entendimento para encarar o mercado de trabalho porque o mercado de trabalho está procurando e você pode ser esse profissional então desenvolve em você um perfil analítico perceba que você pode além da área de compras planejamento e atendimento ao cliente você pode também exercer essa atividade aqui gerir projetos você pode pensar no arranjo físico para uma fábrica vamos figurar o que seria um arranjo físico para uma fábrica uma fábrica o chão de fábrica melhor dizendo ele é composto por linhas de produção e essas seções produtivas elas tem que ser bem arquitetadas bem organizadas bem arranjadas a fim de que? de reduzir custos de evitar desperdício perda de tempo enfim critérios que acarretarão aí numa eficiência num modelo num padrão de layout de arranjo físico para aquele chão de fábrica de forma que o produto que entra desde lá da doca de entrada até estar armazenado num homo xerifado um depósito ele possa percorrer seguir um fluxo se movimentar de forma efetiva até chegar à área de expedição e por consequente ser entregue ao cliente final então precisa ser projetado precisa ser planejado precisa ser pensado e o perfil analístico o profissional o perfil analístico ele tem essa capacidade de projetar de planear ou seja planificar de planejar com arranjo físico para um chão de fábrica bem como para um pátio logístico de armazéns ou para uma loja lá no nosso terceiro setor lembra o terceiro setor no varejo atacado por exemplo em que consiste esse layout para uma loja voltemos lá ao mercado de alimentos por exemplo sobremercados perceba quando você entra no supermercado ele possui já um modelo um padrão de layout a fim de conduzir você e eu que somos os consumidores aí nas sessões que nós não demandamos de imediato perceba que sempre é perfumaria já percebeu isso quando você adentra é exatamente no meio ali o espaço maior é o gargalo maior onde os clientes adentram e cada lado possuem linhas de castos certo e a tua primeira seção é o que é perfumaria quando você vai ao supermercado você está pensando em alimento em comida então se o teu foco é alimento eles colocam algo que não é o teu foco isso remete a projeção de layout vamos forçar o cliente a procurar aquilo que ele não está procurando é uma tática é uma ação uma força de venda e funciona você entra olha para a sessão de perfumaria e geralmente você tua mão vai lá minha mão também vai lá e pega e coloca dentro do carrinho não é assim e depois nós percorremos outras sessões então meu amigo layout significa desenho significa o arranjo físico ali para um chão de uma fábrica para uma loja enfim e você profissional de logística pode e deve exercer essa prática se destacando em meio ao mercado de trabalho e a tecnologia da informação o que seria a atuação de um profissional logístico com perfil analítico atuando em tecnologia da informação é o profissional buscar o entendimento dos softwares a importância da tecnologia da informação e de fato praticá-la exercê-la hoje em dia no nosso século XXI existe outra maneira de de se operacionalizar sem a tecnologia da informação se torna inviável qualquer empresa possui um software possui sistema de informações gerenciais nos quais ela exerce ela pratica toda a sua operação desde de planejamento de venda planejamento de produção atendimento ao cliente geração de pedido de compra geração de nota fiscal fatura estoques controle de estoque parte financeira folha de pagamento enfim o profissional logístico com perfil analista que exerce essa atividade de tecnologia de informação é aquele que conhece busca um entendimento e pratica a tecnologia da informação precisamente o profissional de logística o que o mercado procura nesse cara eu ilustrei aqui esse funil para representar exatamente isso um peneiramento um afunilamento no qual o mercado de trabalho esse mercado aqui ele procura ele busca profissionais com conhecimentos com habilidades bem específicas esses profissionais com habilidades específicas e conhecimentos específicos isto é a teoria mais a prática porque conhecimento remete a teoria o que é teoria o que é conhecimento é aquilo que você adquire exemplo uma sala de aula aqui através do INT curso na tua faculdade no curso técnico enfim tudo aquilo que você absorve de conhecimento teórico e que por conseguinte você pode e deve aplicar lá no teu cotidiano lá no teu ambiente de trabalho é onde você desenvolve as habilidades a habilidade portanto é prática então você alia você soma o conhecimento a teoria que você absorve que você adquire mais as habilidades que você desempenha que é a prática que te moldam ou seja formam em você características então o conhecimento a teoria mais a prática aqui que é a habilidade forma um modelo de profissional e isso é um processo constante é cíclico não termina você não adquire um pouco de conhecimento desenvolve um pouco de habilidade e está pronto para o mercado e assim vai ficar não é algo que é cíclico é um processo contínuo você sempre tem e deve que buscar conhecimento adquirir conhecimento e colocar esses conhecimentos em práticas mediante as suas oportunidades desenvolver novas práticas mediante as suas oportunidades adquirir novos conhecimentos para que de forma bem efetiva cada dia mais cada vez mais você possa ser moldado e obter características assumir características que o mercado está procurando em um profissional que faça de fato que faça realmente uma diferença no que tange a operação e a análise porque você pode ser um profissional com perfil operacional mas que desenvolva um caráter analítico você pode perceber realmente que existem diferenças entre esses esses perfis e que acarretam geralmente evidentemente na remuneração desses profissionais você há de convir que um profissional de perfil analítico ele será e deve ser mais remunerado que um profissional de perfil operacional por que? você há de convir que essas atividades aqui exigem mais do profissional em termos de cognitividade o que é cognitivo? inteligência processos mentais é o trabalho com a cabeça digamos assim é o trabalho que existe do cara pensamento a filosofia o exercício de métodos de técnicas através das tecnologias inclusive e aqui o trabalho ele é mais braçal ele é mais físico entretanto requer também uma boa prática de gestão de entendimento de exercício do subprocesso logístico você percebe aqui cada item desse remete a um subprocesso aqui movimentação e inspeção é a logística interna produção recebimento e armazenagem é a logística de estoque separação expedição é a logística de nós chamamos de pique ou seja separar os materiais conforme a dos pedidos de vendas e faturamento para então serem transportados e serem entregados ao consumidor final que é a logística de distribuição e transporte aqui atividade de compra significa logística de suprimentos o planejamento remete ao PCP planejamento de controle da produção que remete a logística interna logística de produção atendimento ao cliente planejamento de controle de venda remete a logística de serviço lembra-se que a logística de serviço significa a prestação desse serviço o atendimento ao cliente o pós-venda o suporte de venda aqui a gestão de projetos no tocante a layout o arranjo físico lá no chão de fábrica no pátio logístico numa loja representa a logística de processo mas agora não no âmbito de produção mas no âmbito de organização e por fim aqui a tecnologia da informação que por sua vez tem o mesmo sentido aqui do atendimento ao cliente quanto a logística de serviço o que acontece no ambiente de software o que acontece no ambiente de informação no ambiente tecnológico troca de informação transferência de dados imagine que um dono de uma construtora viajou para Miami a trabalho ou passar as férias e aqui no Brasil ocorrem lá algumas obras da sua construtora ele consegue através de um software acessar o estoque ou melhor os estoques de cada obra que a construtora dele está realizando ou seja a tecnologia da informação quebrou as barreiras bem meu amigo é o seguinte o mercado ele procura esse tipo de profissional esses perfis tanto operacional quanto analítico desenvolva habilidades busque conhecimentos seja lapidado seja moldado e assuma características para você ser inserido no mercado de trabalho depois de ser inserido permanecer nesse mercado de trabalho e por fim crescer então a inserção a permanência e o crescimento nesse mercado de trabalho é um processo opa é uma logística percebeu que é um fluxo é uma movimentação que percorre aí um caminho primeira ação desse fluxo é desse fluxo logístico inserção ou seja você entra no mercado de trabalho e você entra já possuindo diferenciais qualificações e capacitações sendo especializado aí depois que você se inseriu nesse mercado você tem a oportunidade de permanecer nele e lógico depois que você se mantém permanece naquele ambiente naquele mercado de trabalho você tem possibilidade de crescimento ficamos por aqui nossa próxima aula nossa segunda aula do nosso primeiro módulo de mercado logístico vou dar aqui uma prévia para vocês nós abordaremos esse assunto aqui nossa aula 2 dentro do mercado logístico o funcionamento de uma empresa até lá e uma boa próxima aula para vocês tchau